Está no ar, o programa agora vai começar, tomei-te o som e ele vai te levar, pra sua vida muito mais, a tua astral. A partir desse momento, Adair Garcia apresenta o programa Gerência em Cidade. Adair Garcia apresenta o programa Gerência em Cidade. Pra ficar de bem com a vida, minha gente querida, boa noite, meu povo, olha nós aqui de novo, com muito carinho e sem retorno. Estamos, Adair Garcia, iniciando o programa e vamos até as 10 da noite. Larga tudo e entra nessa. É isso mesmo, agora 20 horas e 6 minutos, daqui a pouco é mais tarde, 20 horas e 6 minutos. Noite de quarta-feira, noite de sofá, até meia-noite, né, quarta-feira até meia-noite. 25 de setembro, 2024. Estamos chegando nessa noite gostosa, maravilhosa, com clima agradável, né. Falar em clima, nós já vamos aqui com a previsão do tempo pronóstico aqui, agradecendo a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Espírito Santo, Santista Trindade. Santa Rita pronóstica, eu tinha para 7 dias, tinha para Santa Rita. Esta noite é 25 de setembro, máxima a melhor, mínima, mínima, só tem mais, mínima. Mínima 24 grados, cielos cobertos, céu cobertos. Para amanhã, na jueves, quinta-feira amanhã, 26 de setembro, máxima de 26, mínima de 16 grados, cielos cobertos. Viernes, sexta-feira, final de semana, 27 de setembro, máxima de 28, mínima de 12 grados. Poucas nuvens, para sábado, 28 de setembro, máxima de 35, mínima de 7 grados, bom tempo sol. Domingo, 29 de setembro, dia de São Miguel, né, domingo, agora é dia de São Miguel, São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, agora é domingo, 29 de setembro, máxima de 39, mínima de 21 grados, poucas nuvens. Também, lunes, lunes, 30 de setembro, final do mês, lunes vai ser final do mês de setembro. Máxima de 42, mínima de 20, 28 grados, cielos cobertos. E para martes, 1º de outubro, martes, 1º de outubro, martes, terça-feira, 1º de outubro, máximo de 42, 20, 21 grados, probabilidade de liúvia. Pessoal, a chuva está longe, né, somente para a semana que vem, dia 1º de outubro de 2024. É, marca chuva, marca, probabilidade de chuva, possibilidade de chuva. Só possibilidade de chuva. Pois é, falando em, falando em 24, aliás, 25 hoje, né, estamos começando a receitar o programa Querencidade. É verdade, a diferença é muito grande e a partir de agora você pode ligar e participar do programa. E o programa está no ar. Autoastral, pessoal, fazendo bem, não fazendo mal, noite de quarta-feira, noite de sofá. Hoje está no aniversário o meu sobrinho Cid Ney Espigarcia. O Cid, o Cid está completando mais uma rosa no jardim de sua vida, né, mais uma flor no jardim de sua existência. Parabéns, Cid, continue sendo sobrinho maravilhoso com você aí, trabalhador, né, estou contigo, estou contigo. E a minha sobrinha também, a Adriana, o Felipe, o filhinho deles, de deles, né, dela, o Felipinho. E hoje também tem aniversário o grande Oscar Soares, o popular Oscarzinho dos Mirins, que foi, né, integrante, cantor dos Mirins, compositor e músico, né, tocava de guitarra, toca até hoje guitarra pra mais de metro, né. Só que, na época, ele fez muito sucesso juntamente com Albino Manique e o Francisco Castilhos, né, os saudosos, hoje saudosos os dois, né, a dupla Mirim. Francisco Castilhos e Albino Manique. E o Oscar Soares está com a sua gravadora, parece que sua gravadora, sua, é, seu estúdio de música, né, lá em Porto Alegre. E hoje está aniversariando, 72 anos está completando hoje, 72, né, parabéns, Oscar Soares, Oscarzinho, que vai cantar aqui também com o Verbe Longueiro. Saudosos Verbe Longueiro, eles vão cantar a oração de gaúcho, né. Então, parabéns, parabéns ao Oscar Soares, ele que, vários e vários sucessos dos Mirins, é interpretada pelo Oscar Soares. Por exemplo, Recanto da Natureza, que nós vamos trazer aqui agora, é uma música que é interpretada também pelo Oscar Soares. Primeiro, eu vou trazer a Vadeirinha. Vocês lembram da Vadeirinha? A Vadeirinha foi muito sucesso, na voz também do Oscar Soares. Recanto da Natureza, de 1900, né, essa música é de 1981. Recanto da Natureza, de 1981. Também vamos trazer a Sinfonia da Primavera, já que estamos na Primavera, situação mais gostosa do ano, situação da Primavera. O Oscar Soares também canta com os Mirins, Sinfonia da Primavera. Também vamos trazer Prova de Amor, que é uma música do Salvador Gil de Freitas. Aliás, ele gravou com os Mirins várias músicas do Gil de Freitas, né, Oscar Soares. E a oração de gaúcho com o Verbe Longueiro, oração de gaúcho com participação de Oscar Soares, né, aqui no programa. Vadeirinha, bonita, né, ofereceu para o aniversário de Cid, também, né, meu sobrinho, Cid Gaius, de Garcia, Cid, parabéns, parabéns. Vadeirinha, vadeirinha, diz a ela que eu sou dela e ela é minha. Vadeirinha, 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 diz a ela que eu sou dela e ela é minha. Cantei uma vadeirinha quando eu te conheci, e desde aquele momento nunca mais te esqueci, e desde aquele momento nunca mais te esqueci. Vadeirinha, vadeirinha, diz a ela que eu sou dela e ela é minha. Alvino Manique, Gaiteiro Alvino Manique, cantor Francisco Castilho, cantor guitarrista Oscar Soares, é o aniversário hoje. Vadeirinha, vadeirinha, diz a ela que eu sou dela e ela é minha. Vadeirinha, 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 diz a ela que eu sou dela e ela é minha. Quando eu falei contigo e ouvi a tua voz, a vadeirinha do amor, eu cantei só para nós. Vadeirinha, 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 diz a ela que eu sou dela e ela é minha. Vadeirinha, vadeirinha, diz a ela que eu sou dela e ela é minha. Vadeirinha, 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 diz a ela que eu sou dela e ela é minha. Quando você foi embora, de chorar eu tive vontade e de tristeza cantei, vadeirinha da saudade. E de tristeza cantei, vadeirinha da saudade. Vadeirinha, 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 diz a ela que eu sou dela e ela é minha. Vadeirinha, 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 diz a ela que eu sou dela e ela é minha. Vadeirinha, 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 diz a ela que eu sou dela e ela é minha. Recanto da natureza! Recanto da natureza! Os mirins! de Francisco Castilho e Albino Aníquia, interpretada pela minha excelência de hoje, Oscar Soares, Oscarzinho. Recanto da natureza é um lugar abençoado Junto com meu bem amado Ali me sinto feliz Levanto de manhã cedo Quando canta a passarada E ao lado da minha amada Eu olho as coisas que fiz Tenho um cavalo de raça Guardado na estrevaria Trato ele todo dia Para as cadeiras do porto Eu tenho vaca leiteira E a criação no terreiro A porcada no chiqueiro Neste reino Sinto abençoado Recanto da natureza Bem lá na beira da mata Aonde brota a cascata De água purificada Para a minha distração Eu faço pesca de anzol Campinho de futebol Pra jogar, pra purizar Recanto da natureza É um lugar que eu adoro Ali eu canto, eu choro Mas com risadas também Duvido que alguém no mundo Seja mais feliz que eu Ali no recanto meu Sou feliz como ninguém Recanto da natureza Era tudo o que eu queria Ali no meu dia a dia Eu faço tudo o que quero Foi ali que eu aprendi Ver a vida mais bonita E aguardo alguma visita De amigos que considero Nas noites de São João Faço festa no terreiro Onde eu leio e ligaitei Veja o saco ele Da beleza E a lua no infinito Parece que está sorrindo E dominando este lindo Pregando da natureza Os miris, clave de lua Tanto Oscar Soares Oscar Soares, que os miris Clave de lua Clave de lua Vai lá Oscar Soares Grande voz, grande talento E enquanto a prata Luzia Entre os rancos Da piqueira Lentamente Fui bordando Esta milonga Canteira Intercalando silêncio Com acordes naturais De cancha a bela da noite As vozes doze mananciais Milonga da noite Milonga da lua Cantar de fronteira Com vaso Chabua Por mais que te abondem Tardes com Jamais Tem jeito Tem jeito nenhum Temendo assustar os gritos Tardes com E a noite já bem matura Se fizer gente xerua Mudando em clave de rua Escreveu a parte dura Milonga da noite, milonga da lua Um ar de fronteira, um passo charua Por mais que de amor não tem lugar escondido Jamais tem jeito, de jeito nenhum Presentindo que a noite de paixão se concebia Um galo madrugador chamou a barra do dia Que dei-me então em silêncio Tal como fez a guitarra Fui sepada numa de novo Ouvindo os sons das cigarras Milonga da noite, milonga da lua Milonga da lua de fronteira, um passo charua Por mais que de amor não tem lugar velho escondido Jamais tem jeito, de jeito nenhum Bem-vindo os sons das igrejas Sempre te vejo no teu corpo amante Como uma estrela na água reflete Nossos momentos que jamais nos esqueço Sempre pedindo para não partir Por esses canos vou seguir o meu bem Correndo-lhe em busca do teu ser Canto tanto a vida cheia de esperança E a felicidade de não te esquecer Que mais me resta a não ser cantar Se já não tenho a paz do teu amor Nasces grau da poesia pura Deste destino que me fez cantor E estes teus olhos de matar saudades Rebelo com o sol verde musgo deste chão A cor mais linda que transforma em versos Toda a beleza do teu coração A cor mais linda que transforma em versos A cor mais linda que transforma em versos Sinfonia de primavera Estamos na primavera Estação da primavera Estação da primavera Sinfonia de primavera Oscar Soares Que mais me resta a não ser cantar Se já não tenho a paz do teu amor Nasces grau da poesia pura Deste destino que me fez cantor E estes teus olhos de matar saudades Rebelo com o sol verde musgo deste chão A cor mais linda que transforma em versos Toda a beleza do teu coração E cantarei Veste folhas mortas Um canto livre que nos faz sorrir Igual as flores que na primavera Ficam mais belas com seu reflorir Igual as flores que na primavera Ficam mais belas com seu reflorir Sinfonia de primavera Prova de amor Prova de amor Oscar Soares de Gilberto Freitano Os mirins Os mirins Se você um dia prometesse a mim Que porventura me desse o amor Eu ia montar num poto machucro E fazer proeza sem ser tomador Eu ia montar só para o povo ver Como é bonito quando a gente quer Se quebra o pescoço e se arrisca morrer Só pelo amor de uma linda mulher Eu era capaz de um dia pelear Já que eu na vida nunca fui valente Mas por você eu toreio a polícia Contrário às leis de qualquer presidente Me sinto capaz de pegar um tigre à unha Num tarim pelo em qualquer avião Atravessar o oceano a nado Para conquistar teu reino coração E se tu disseres a luz que eu gostei Eu me sinto entregue por suas cruezas Nós de acordo chegamos a lei E eu serei duro da tua beleza Aí é que eu vou ver o lucro que tive De toda a riscada que no mundo fiz Se eu perco a vida eu pouco me importo Também se me salvo sou um homem feliz Saudoso velho longueiro com Oscar Soares Oração de Aú Oração de Aú Canta velho longueiro Saudoso velho longueiro Com o grande Oscar Soares Que está de aniversário hoje O Oscarzinho De manhã quando levanto Que ponho meus pés no chão Elevo meu pensamento E faço minha oração Agradecendo ao Senhor Por me dar inspiração E ter me feito um poeta Defensor da tradição Obrigado Senhor Pelo ar e pela luz Pela fé e pela cruz Que carrego com paciência Por minha voz Por meu jeito de falar Pelo prazer de cantar A minha amada querência Obrigado Senhor Por permitir que esse talento maior Oscar Soares Participe junto comigo Nesta oração de Aú Obrigado Obrigado pela prenda Minha mulher maravilha Por meus pais e meus irmãos Por meu filho e minha filha E por eu ser um gaúcho Desta querência cautilha E poder viver cantando Pra manter minha família Obrigado Senhor Pelo ar e pela luz Pela fé e pela cruz Que carrego com paciência Por minha voz Por meu jeito de falar Pelo prazer de cantar A minha amada querência Obrigado pela vida Por tudo que conquistei Pelas plateias vibrantes Dos lugares que cantei Agora faço um pedido Se um Senhor me atende eu sei Que eu possa sair daqui Bem melhor do que cheguei Obrigado Senhor Pelo ar e pela luz Pela fé e pela cruz Me carrego com paciência Por minha voz Por meu jeito de falar Pelo prazer de cantar A minha amada querência Prove-nos A minha amada querência E a amada querência A amada querência A minha amada querência E a amada querida E a amada querida Não é que o Oscar Soares é um bom cantor, né? Eu vou colocar aqui um pedacinho da música Alma de Guitarra, Alma de Guitarra. Aí vocês tiram a conclusão como que ele é um bom músico. Porque ele tem um estúdio dentro de gravação lá em Porto Alegre. Grande Oscar Soares, Oscarzinho. Alma de Guitarra, Alma de Guitarra. Alma de Guitarra. Até pareça, Oscar Soares. É, e ele tem muita música. Muita música. O desenho animado, ó. Desenho animado. Esse é o guitarrista que não dá em doceira, tio. E pra você ter noção dessa aqui, ó. Mão grande, mão grande. Mão grande. Essa aqui também é buena por demais. Parabéns, Oscar Soares. Valeu. Parabéns, Oscar Soares. Mão grande. Teezus, sete.